E aí É devagar aí Fala aí rapaziada Elite Pesca na área Rapaziadinha, bora pra mais um dia de pescaria Hoje como vocês podem ver A gente tá num lugarzinho diferente Tem muito tempo que eu não venho aqui Tamo aqui em Regência Não sei muito bem o ponto Que a gente tá aqui, mas já chegou uns surfistas Ali e foram embora, graças a Deus Pra não atrapalhar nós aí Um matador Se apresenta aí pra rapaziada E aí meu nome é Matheus Tá aí o mano Vinicius Paixão Esse aí é o cara dos arremessos E o fiote dele Diz ele que vai pôcar uns dois Vai com nós aí hoje Vai sair na frente E vamos atrás dos brutão Rapaziada Já armei uma varinha ali Vinicius também já preparou uma dele ali E vamos preparar o do Matheus aí agora Você tá doido Vambora Acompanha aí Mas tem um peixão lá hein rapaziada Pega lá 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 Brutão ali hein rapaziada É aquela que tá pulando lá Cadê Quer gravar Diz ele que é um cocodilo hein Rapaz pesadinho Vinicius Tava difícil bater um peixinho Ah mentira Ela corta Ela corta Quando é muito grande Briga muito assim Eu vi só o rebojo da miserinha Você tá doido rapaz Era bonito pô O peso que tava aí ó E era flutuador né Vinicius De cima Faltou no flutuador Caramba rapaz Aí Foi no corrupto Foi mesmo né Foi Foi na vara do corrupto aí ó Aí não tem jeito não rapaziada Coisa triste Mas tá bom Já acelerou o coração Vamos tentar de novo Mas também rapaziada Um arremesso foi Quase lá nos navios Lá na frente Arremesso de Foi 320 metros Que eu contei Entendeu Mas tá bom Vambora papai De novo peixe De novo barana Ó tá correndo de lado hein Eu acho que é o Pampim rapaziada O que que você acha Vinicius A rapaz tá correndo de lado ó Passa por baixo Por baixo Abaixa abaixa Tá lá na pontinha da vara Tirou outra vara Não a sua tá por baixo Isso Aí já tá aí já Na espuma ó Olha lá Já tá lá embaixo Vinicius Lá embaixo ó Você tá doido rapaz Olha só Onde já tá Vinicius Vou seguir ele né Falta a estatuaí cara Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Rapaziada Pegando o estatuaí Que é isso que a gente tá usando aí hoje Eu acho que é um Pampim aí cara Pela corrida Ó Então segura aí pra nós Que eu vou aí no suporte ali Que se caso soltar na areia aí Eu chuto ele pra cima Tá bom E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era metro ali, cara. Era metro de Ubaranta. Na beirinha, na hora de tirar, gente. Mas vamos lá. Vamos lá, vai bater mais, hein? Que correria, você tá doido? Aí, rapaziada. Vamos pegar uns tatuílios ali agora, ó. Não sei se dá pra vocês verem. É umas manchinhas, ó. Tá vendo? Olha o tanto. Você viu ali, Vinícius? Ali, ó. Ali na frente. Você fica um pouquinho afastado até você ver eles, ó. Quando a onda sobe e volta lá, ó. Fica tudo mariscadinho em cima da água. Aí a gente vai esperar a onda subir ali agora, ó. Subiu. A gente já vai logo. Ah, a gente tinha que vir depois dessa onda, mas agora já foi. Ó, um pequeno aqui já. A areia aqui tá grossa, hein? Nossa. Entrou água até na cueca agora. Nossa, entrou até a areia na cueca. A areia aqui tá muito grossa, cara. Achou algum? A onda me deu uma arrecadinha. Nossa. É, aqui foi triste, rapaziada. Era pra gente ter vindo depois daquela onda. Vamos esperar fazer o formigamento ali de novo, ali. Lá, ó. Fumigou pra cá de novo, hein, rapaziada. Ó, um pequeno, ó. Pequenininho. Deixa eu ver o que é pequenininho, não. A gente quer... Ó, pequeno. Só um miudinho, cara. Ah, de novo, cara. A areia aqui tá grossa, hein, Vinícius? Né? Aqui também não. Muito grossa, cara. Essa areia... Eu acho que nessa areia grossa eles descem mais rápido. Não vai conseguir pegar aqui, não. Vamos voltar ao contrário. Olha lá, ele só vai vendo, olha o tanto. Vamos voltar ao contrário. Você tá doido? Achou ainda, né? Vamos ver aqui em cima. Esse modelo aqui. Esse modelo aqui é diferente, quadrada. Ah, esse é o... É o macho? Esse daí é o macho. Ah, as redondas que é fêmea? É. Aquelas redondas que é fêmea. Isso aí eles falam que não é muito bom usar, não. É, rapaz. Tem que pegar pra lá mesmo. A varinha tá envergando ali, rapaziada. Vou torcer pra ter ficado. Aqui é a segunda vez que enverga. Escora pra ver. Ah, não ficou, cara. Deixa eu ver. Tá lá, enfim. Ah, não. Ficou, ficou. Ó. Tá ligada já, rapaz. Não, pega aqui pra nós. Ele pegou e bateu e veio pra beira. Tá aqui, rapaziada. Aí, ó. Ó o pampinho. Olha ele aí, ó. E é o pampinho amarelo. Esse aqui não é o pampinho galhudo, não, rapaziada. É. Pampinho pequeno. Rapaz, o bichinho bodocou bonito, hein. Calma aí, rapaz. Tem que soltar, né? O bicho escorrega com força. Aí. Consegui pegar. Foi. Aí, ó. Pampinho pequeno vai pra vida, rapaziada. Tá masqueiro. Bora, hein. Vamos pra mais, hein. Vamos pra mais. Parinho bodocou bonito, rapaz. Pode ligar? Vambora. Aí, rapaziada, ó. Tatuizinho, ó. Sem casca, com a pontinha do onzol ali. E o de baixo aqui, eu coloquei com casca e tudo, inteiro. Ó. Com casca e tudo inteiro. Onzolzinho, eu tô usando onzol 12. Eu vou até tirar esse casca do de baixo também, porque... Já tá na água aí, tem... É uns 20 minutos já. Deixar ele meio baqueado assim, sem casca, quebrado. O pontinho do onzol já tá pra fora. E vamos jogar ali na beirinha. Primeiro peixinho já saiu. E na beirinha. E é só ficar na guarda do biteludo agora, né não, pai? É. Aí, rapaziada, ó. Acabamos de pegar um tatuizinho ali, ó. Tá difícil, cara. Não deu pra mostrar pra vocês direito naquela hora, não. Mas... Tivemos que ir lá na frente pra buscar, porque aqui a areia tava muito... É... Muito grossa. Beleza, ó. Tatuizinho. Tá vendo? Um escale por aqui, ó. Tem uma, tipo, uma fendazinha aqui, da... Da frente dele, ó. Ó. Não atravessa a ponta do onzol. Deixa ali mesmo. Na hora do arremesso, ele vai perfurar. Dá pra você dar uma pancada mais forte. Entendeu? E aqui é a mesma coisa, ó. Isso aí, ó. E ele fica vivo. Onzolzinho 16. É isso aí. Bora pro arremesso. Vou tentar dar um arremesso um pouco mais fora agora. Eu joguei na beira, só com o meu. Olha lá, ó. O statuizinho não solta. Foi um arremesso bom. Não sei se deu pra vocês verem. E é só aguardar o brutão aí agora. Vamos tirar outro ali que eu vou trocar a pernada dela também. É, rapaziada. Tá do statuizinho, ó. Pegar uma pontinha boa. Vamos ficar dois bonito ali, ó. Tá vindo os dois. Aqui o sistema tá um pouquinho diferente só. No onzol de cima. Ó, coloquei dois flutuador. Por quê? Bateu o peixe no... No flutuador do amigo ali com o tatuizinho. Era tatuizinho no flutuador e bateu o peixinho. Então, aqui eu coloquei dois flutuadores. Por quê? Por causa do peso do tatuizinho. Vou colocar um tatuizinho grande. Porque se eu colocar um tatuizinho grande desse com um flutuador só, não vai adiantar de nada. O flutuador não vai conseguir levantar a isca. Certo? Então, ó. O dois flutuador já vai conseguir jogar o tatuizinho pra cima. O tatuizinho tá ali. E o outro aqui é o mesmo esquema de escada, rapaziada. Isso aqui é um oferecimento pro meu amigo Oswaldinho. Ele que passou a dica, ó. Só espeta só a pontinha do onzol ali e não passa farro. Fica melhor pro arremesso aí, pra dar umas pauladas. E vamos que vamos. A maré tá baixa. Deve ter mais uns 20 minutinhos pra baixar ainda. Por isso que tá bem fraquinho de peixe. Mas mesmo assim, bateu... Bateu um barana aí de mais de um metro aí, cara. A gente foi embora na beirinha, que a miçanga do amigo quebrou. Bateu uma outra bonita também. Bateu o pampo. Tá bom. Só ficar nua guarda agora, hein? Vambora, papai. Nada. Ó, ó, ó. O porco vai comer agora, amarrão em chão. Se liga. Deu umas 40 horas que tá sem bater peixe. Chega mais pra lá. Aê, garoto. Vai mais, vai mais você. Agora o homem vai dar um arremesso rodopiado. E... Tá vendo, rapaziada, a linha do horizonte passou um pouquinho, uns 200 metros. Esse arremesso é o que, o do pampo? Esse é o pampo. Olha ele arremessando nas costas dele ali, ó, a vara, toda embodocada. Você tá doido. Tá feio, hein, rapaziada. Ave Maria, rapaz. Tem umas... Tem umas 50 horas que não bate nada. A tristeza que toca. O único trem que saiu foi aquele pampinho. A zubarana foi embora. Coisa triste. Deu um bolo em nós, não deu? Partiu, porque ninguém viu a zubarana. Vamos embora, vamos dar mais uma insistida aí, rapaziada. Tá feio, mas vai que coro de uma hora pra outra aí, parece um cinco pampo pra alegrar nós, né? Você tá doido. Barracona tá ali, ó. Vamos embora. Eu acho que bateu um berezinho aqui na berezeira, hein, rapaziada. Eu acho. Será, papai de céu? Uh, bateu mesmo, hein? Joguei bem na beira. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Eu tô atrás desse bicho aqui tem tempo, rapaziada. Joguei uma minhoquinha de casulo ali no fubá, ó. Setador. Joguei aí, ó. Nessa espuminha velha aí, ó. Bem na beirinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que é coisa rápida, ó. Chegou aqui, ó. Tum. Já tá iscado. Ó. Bem na beirinha ali, ó. Ali. Você tá doido? Será que vai ser ali que vai ser garantido a pescaria? Vai que cola, rapaziada. Barbudinho tamanho bom, ó. Vambora. Vamos pra mais. Tava o doido querendo pegar um barbudinho hoje. Aí. Olha o tamanho do bruto. Isso fritinho é um espetáculo, rapaz. Vambora. Tá aí, ó. Só ficar na guarda pra ver se bate mais. Ah, moleque. O homem tirou o dedo, hein. Aí, rapaziada. Botar uma minhoquinha na beira aí também, ó. Rapaziada, nós apelamos. Nós apelamos. Não tá saindo pampa, pá? Tá saindo pampa, vamos pegar os parati barbudos. É, ruim de não, hein. Vou umas porra agora. Vou até ficar de zoio na minha lá agora, que deu aquelas batidinhas. E bem no sequinho, rapaziada. Bem no sequinho mesmo. Você tá doido? Aqui, ó. Eu tô arremessando. Então é isso aí, rapaziadinha. Vamos finalizar o videozão por aí. Já desmontamos o material. Os meninos já foram na frente já pra levar o carrinho. E saiu só isso aí de peixinho, rapaziada. Saiu dois barbudinhos. Um pampo verdadeiro. E bateu duas ubaranas também, que não deu pra tirar. Que foi perdido ali na beira ali, que não teve jeito, rapaziada. Mas é isso aí. Lugazinho. É, lugar de... Como é que se diz a palavra? De surpreender. Ou você acerta, ou você não acerta nada. Ou você acerta muito, ou você não acerta nada. Mas hoje foi aquele dia mediano. Não sei o que aconteceu. Mas tá bom, rapaziada. O que importa é a aventura. Deu bom. Por causa da aventura. Lógico, porque de peixe ele foi bravo. Mas é isso aí. Já fideliza, moleque. Se inscreve no canal. Vai dar aquela moral pra nós. Vamos que vamos. Amanhã, se Deus quiser, tem mais pescaria pra nós, hein? Você tá doido? Ih, se embora. Materialzinho tudo guardado. Lixo. Ó. Isso aqui é de fruta, né? Não tem jeito. Aqui ficou pra trás, ó. É, moleque. Fica nada. Não passa nada, rapaziada. E é isso aí. Simbora, rapaz. E é isso aí.